Lá nos Estados Unidos, um tumpista matou o próprio pai, é, você não ouviu errado, e postou o vídeo na internet, pra quê? Pra pedir uma guerra contra o Joe Biden. Essa história bizarra quem vai explicar pra gente é a Adi Ferreira, aqui no plantão do meteoro. É, essa é uma história que não dá pra brincar, não dá pra entrar sorrindo, porque, meu Deus, me explica o que é isso, Adi. Eu só dar um bastidor aqui, quando a Adi me sugeriu essa pauta de hoje de manhã, eu fiquei assim, tipo, pera, isso realmente aconteceu? É, imagina eu que acordei e peguei o celular, hum, vou dar um tempo na cama, vou ver o que tá acontecendo, e eu vi o vídeo. E eu não trouxe o vídeo, porque o vídeo é cruel, é bizarro, e assim, na boa, é terrorista, no final das contas é isso, é terrorista. Mas vamos lá, o nome da pessoa que matou o próprio pai é o Justin Mon, ele tem 33 anos, e ele matou o pai de 68, Mike Mon. E aí, ele se gravou segurando a cabeça do pai, tá, e publicou na internet um vídeo de 40 minutos pedindo uma revolução contra o que ele chama de regime Biden, tá, como se Biden fosse um ditador. Meu Deus. Além de discurso xenofóbico, LGBTfóbico, tudo aquilo que a gente já conhece, só que agora com um a mais, que era a cabeça do próprio pai dele, na mão dele. E ele também se autoproclamou comandante das milícias dos Estados Unidos, tá, e ele explicou porque que ele matou o pai, o pai era servidor federal há 20 anos, e de acordo com ele seria um traidor. Tá, eu só vou falar essa única frase, que eu acho que, enfim, abre aspas, ele está agora no inferno para toda a eternidade como o traidor do seu país. Fecha aspas. Puta que pariu. Como se não bastasse toda essa história já ter acontecido, essa plataforma de onde a gente fala deixou o vídeo no ar por seis horas. Tá, só foram retirar os vídeos quando as autoridades da Pensilvânia, que já tinham, já estavam atrás do suspeito, não sei nem se dá para dizer suspeito, mas quando iam atrás do Justin, aí eles pediram para a plataforma derrubar o vídeo e só aí a plataforma derrubou o vídeo. Se vocês terem noção, é seis horas de milhares e milhares de pessoas assistindo aquilo ali, que é um vídeo extremamente radicalizado. Ele pode ser para a gente que tem noção de que as coisas são exageradas e que está dentro desse... Que ainda tem contato com a realidade. E é que eu não queria falar que era Sam, mas a gente que segue Sam, para a gente isso choca muito e isso causa uma aversão, tanto a pauta em si, quanto a pessoa, a motivação. Só que para as pessoas que estão dentro dessa loucura, que infelizmente não são poucas, isso aqui é um vídeo de incitação de violência extrema. Esse vídeo foi deixado no ar por seis horas, tá? E o Justin, ele foi pego quando ele tentava deixar o estádio da Pensilvânia, tá? Ele... 100 quilômetros já e ele estava no carro do pai dele, tá? E, bom, eu acho que depois que a gente já falou tudo o que ele pensava e qual era a ideia dele quando ele matou o pai e gravou o vídeo, a gente já pode dizer que ele é trampista, mas para quem não assistiu o vídeo, eu trouxe algo melhor, eu trouxe um discurso que incentivou este homem a pensar o que ele pensava, tá? E o que ele pensa até hoje, porque esse crime aconteceu ontem, tá? Eu trouxe um discurso do Donald Trump de duas semanas atrás, como ele fala sobre imigrantes. Bora lá. Nós vamos abrir a fronteira, porque agora nós temos uma invasão, nós temos uma invasão de milhões e milhões de pessoas que estão vindo para o nosso país. Eu não posso imaginar por que eles pensam que isso é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. Eu acho que é um grupo de pessoas que provavelmente são mais maiores do que o estado de New York, e nós não podemos ter isso, nós não podemos ter isso. É não é sustentável como um país, é horrível. E, você sabe, eles estão vindo de prisões e jails, eles estão vindo de all over, eles estão vindo de países que mais pessoas nunca nunca ouviram, e eles estão vindo de mental instituições e insane asylums, eles estão vindo de nossa país, e eles estão vindo de terroristas, muitos terroristas estão vindo. E, você sabe, em 2019, eu saw isso, justamente, em um poll, eles tinham nenhum em 2019, no terroristas. Não, eu even digo, tem que haverá alguns, mas eles não têm nenhum. E, então, as soon as esse grupo tomou o governo, eles têm milhões de e milhões de terroristas vindo, e milhões de terroristas, alguns deles são muito ruins. E muitos deles estão vindo, e eles vindo, e ninguém sabe onde eles estão. Isso não é uma boa coisa. E nós vamos ter que deportar, nós vamos ter que ter um nível de deportação, que nós não temos visto nesse país há muito tempo, desde o Dwight Eisenhower, na verdade. Chega. Eu não botei também as piores partes, tá? Não trouxe as piores partes, porque eu acho que essa notícia já é pesada o suficiente. Então, imaginem uma pessoa que, dessa forma, mata o pai, porque acha que o pai está sendo cúmplice disso tudo, que o Donald Trump falou nesse vídeo que a gente acabou de assistir. E, cara, desculpa, Sofia, é muito difícil falar sobre o que eu assisti, porque é pesado, é realmente um incentivo a terrorismo doméstico, a assassinatos, e é extremamente que o enon das ideias, assim, a forma como ele se portava, as teorias que ele falava, tudo vem dessas fake news do que o enon, que é nada mais... Gente, vocês vão acreditar em um anônimo na internet que só assina com o quê? Sabe? É bizarro, mas isso está acontecendo já faz muito tempo. Já vai fazer quase... já tem quase 10 anos a teoria do que o enon. E essa pessoa estava totalmente inundada nisso, sabe? E acabou fazendo esse crime horroroso, e a plataforma ainda ajudou, né, o terrorista a propagar suas ideias por seis horas. Pois é, pois é. Aí tem tanta coisa para falar sobre isso, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é, e quem destrói a família é a esquerda, né? O cara mata o próprio pai e quem está destruindo a família é a esquerda. Mas outra coisa que me vem à cabeça é, como que uma plataforma que, quando está se falando de direitos autorais, consegue derrubar um vídeo antes deles irem ao ar? Você subiu o vídeo e nem publicou, ela já falou, ó, isso aqui está... já detectou ali, mas quando você está falando em um discurso de ódio desse nível, aí não, fica seis horas no ar. Mas, deixando de lado essas duas coisas, só vou dizer... só vou pegar em um ponto, que é o perigo que esses discursos de ódio, eles realmente promovem, porque um monte de gente vai... eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo mesmo aqui vai ter gente dizendo, não, mas você não pode pegar aquele discurso de ódio ali do Trump e dizer que é responsável pelo cara decapitar o próprio pai. Mas, escuta, quando você está veiculando esse tipo de discurso para milhões de pessoas, vai ter algum maluquinho que vai pegar aquilo ali e vai fazer merda. Sabe? Você tem que ter essa noção. Quando você tem uma plataforma tão grande quanto um candidato da presidência da República, ex-presidente dos Estados Unidos, o seu discurso vai atingir milhões de pessoas e vai ter alguém que vai... que não vai bater bem da cabeça e vai fazer alguma coisa. Sabe? Você tem que contar com isso. Exatamente. Porque esse não é o único discurso. Exato. Se a gente for... E nem é o pior. Nem é o pior. E nem é o pior. Não vamos nem falar do envenenando o nosso sangue, né? Exatamente. E também não é o pior. E a gente está falando aí de ano que vem, eu acho que vai fazer quatro... É, ano que vem já vai fazer dez anos já que o Donald Trump se apresenta como um líder político. Se ele é um líder político, as palavras importam. As palavras de um líder político importam mil vezes mais. Sabe? O que você fala é... Você está tentando apresentar o seu projeto político. Se o seu projeto político é baseado nisso, saiba que é isso que as pessoas esperam. E se as pessoas não entendem isso, elas vão atrás disso porque você mesmo falou que a gente não toma o nosso país de volta se não for pela força. Minutos depois, os trampistas invadiram o Capitólio. Então já tem um histórico. Também tem o homem que engoliu... Acho que era desinfetante, se não me engano. Sim. Engoliu desinfetante para se livrar da Covid-19. Por que o Donald Trump falou que podia? Ah, mas as pessoas interpretaram errado. Então você melhora a sua comunicação. Assuma responsabilidade pela posição na qual você mesmo se colocou. É basicamente isso. Exato. Ok, Ad. Eu acho que não precisamos estender mais uma conversa tão difícil quanto essa, né? É. Desculpa por você ter tido que ver isso. A culpa não é sua. A culpa... Eu sei. É do menino que botou isso no ar. E a culpa é do feed do Twitter que botou isso na minha timeline. Terrível. Terrível. E é isso. Muito obrigada, Ad. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até o fim. Tchau, tchau. E aguentou até o fim, né? Que a ave maria... Nem me fale. Tchau. Tchau.